E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Professora Beth, nossa aula hoje é de análise e suporte e a gente vai estar iniciando o quarto trimestre e essa nossa primeira aula vai falar sobre o setup e as suas funções e os menus de telas, todos os menus que tem nas duas telas do setup. Os objetivos principais dessa aula é o quê? A gente definir o setup e a sua importância no computador, indicar as principais funções do setup, ok? Então, vamos nós. O setup, o que é o setup? Ele é um programa que é responsável por realizar é as configurações básicas do hardware de um computador, ou seja, a configuração de dentro do computador. A gente às vezes se pergunta, como é que eu faço para instalar esse programa? Bom, na realidade, não precisamos ter lá o setup, né? Porque ele já vem instalado de fábrica, ele vem na memória ROM do meu computador. A gente sabe que a memória ROM é a memória que vem de fábrica. A memória ROM é a memória principal, né? Que existe em toda a placa-mãe e contém todas as informações pré-estabelecidas de fábrica. A gente não tem acesso a essa memória, ou seja, para modificar, uma memória somente de leitura. O setup é uma dessas informações que estão contidas na memória ROM. Memória ROM, a gente já viu anteriormente sobre isso, né? Então, todo computador, ou microcomputador, possui a memória ROM. Então, a gente conclui que toda máquina possui um setup. Por isso, a gente não precisa instalar. Por quê? Ele já vem instalado, então a gente apenas vai configurar de acordo com o hardware que é encontrado no micro, ou seja, de acordo com as peças que são encontradas no micro, ok? Muitas pessoas acham que o setup é um programa que é gravado no HD. Muito ao contrário, tá? O setup é necessário para concluir a instalação do HD. Ou seja, então ele não vem gravado no HD. O HD necessita do setup para que a gente possa fazer a instalação, ok? Então, a gente tem que saber o seguinte, que essa configuração física é necessária, entretanto, não é suficiente. Ou seja, a gente tem necessidade de colocar o HD, mas só colocar o HD não é o suficiente. A gente tem que fazer a configuração através do setup. E toda essa configuração de HD, ela é feita através do setup. Então, a gente não vai ter sucesso se não configurarmos também a parte do software. Então, o que tem que acontecer? A gente tem que fazer não só a parte física, mas também a parte lógica, né? Como acessar o setup? Como a gente acessa o setup? Como ele é um programa que já vem, a gente só precisa fazer o quê? A instalação dessas partes através do setup, das peças do computador. Para a gente acessar o setup, a gente, ao ligar o computador, a gente fica pressionando a tecla Dell, que vem no teclado. E a partir daí, ele entra automaticamente no setup. Então, assim, ligou o computador, fica pressionando a tecla Dell no teclado. E assim que o computador inicia, ele já inicia diretamente com a tela do setup já sendo mostrada. O setup, gente, nem sempre tem a mesma aparência. Varia de computador para computador, né? Mas tem sempre a mesma finalidade. E as principais funções são sempre as mesmas, independente do layout estar diferente, tá? Esse layout, ele depende de quê? Do modelo da placa-mãe que a gente já está utilizando e da memória ROM. Os menus referem-se sempre às funções do setup e a legenda, na margem inferior da tela. Facilita a utilização do programa. Então, assim, o setup é um programa para realizar as configurações básicas de hardware. Na montagem do microcomputador, primeiro a gente realiza a instalação física, em seguida a gente realiza a configuração de hardware através do setup. O setup, o programa de setup, bom, o setup, na maioria das vezes é em inglês, né? Como eu já disse, a aparência do layout vai depender do modelo que a gente vai estar utilizando da placa-mãe, da memória ROM, porque vocês podem identificar aparências diferentes, né? Em determinados computadores, né? Mas as funções vão ser sempre as mesmas, tá? As funções principais. Então, esse layout diferente é só por conta do modelo da placa-mãe da memória ROM, tá? Não podemos esquecer que a maioria das vezes ele vem em inglês. Eu sei que no início é bem assustador, quando você olha assim não entende nada, mas existem algumas palavras-chave que a gente vai estar utilizando frequentemente, que a gente já utiliza e com isso facilita a gente conseguir ver. Eu coloquei os menus principais e eu coloquei o significado básico de cada um para vocês poderem ter isso para vocês, ok? Então, a gente já falou de como acessar o setup, né? Ligar o... quando a gente liga o micro, diretamente a gente faz pressionando a tecla DEL, que aí quando o computador inicia, ele já inicia, né? Com a tela do setup principal no monitor e... E a partir daí, a gente vai entrar nos menus da tela principal. Então, a partir de agora, a gente vai estar conhecendo os menus da tela principal. O primeiro menu é o Standard. Ele é relacionado às configurações básicas das peças, né? Do hardware. É o menu mais importante do setup, tá, gente? Nele, a gente faz as configurações de todos os dispositivos de ID, ou seja, das placas, os drives de disquetes, de CDs, tá? E além da gente fazer a modificação da data e da hora, ok? Aqui eu botei o primeiro menu, né? Que é a tela principal do setup, que é o menu Standard selecionado. Ou seja, entra aqui, quando a gente inicia, ele automaticamente... A gente entra no Standard do setup para a gente poder estar fazendo as modificações. Botei a segunda, que é a tela de configuração do Standard S, que é o quê? Onde a gente modifica a data, a hora, faz todas essas modificações, tá? Aí a gente vai para o segundo, Advanced, significa avançado. Esse menu, ele está relacionado a configurações mais avançadas, como a sequência de boot, como vai ser realizado o boot. Geralmente, a gente utiliza durante o processo de... que a gente faz a instalação do sistema operacional. Então, assim, esse é o menu que a gente vai estar utilizando quando a gente estiver fazendo a instalação do sistema operacional no computador. A gente tem o Integrity Peripher, que significa periféricos integrados. Eu não sou muito boa em inglês, não, né? Então, provavelmente nem todas as palavras vão sair corretamente, mas vamos lá. Nesse menu, a gente faz o quê? A configuração de várias opções que são relacionadas a dispositivos integrados na placa-mãe. Que são o quê? Habilitar ou desabilitar qualquer uma delas. Quais são os dispositivos integrados na placa-mãe? O que a gente liga? A gente liga a placa de vídeo, a placa de som. Então, a gente vai estar habilitando e desabilitando esses dispositivos. A gente tem também o Power Mind, que significa gerenciamento de energia. Nesse menu, a gente vai estar fazendo o gerenciamento da energia. E isso consiste em quê? Monitorar todos os procedimentos relacionados ao hardware. E a gente consegue detectar um determinado período sem ocorrência de procedimentos. A gente consegue usar alguns comandos que fazem a diminuição do consumo de energia, tá? Mas esse recurso só é feito na... Só é disponibilizado nas placas-mães mais modernas. As mais antigas não têm esse recurso. Então, se vocês entrarem em um computador mais antigo e não tiver esse recurso, que a gente consegue diminuir o consumo de energias, então vocês sabem que a placa-mãe, ela é mais antiga. Aí, a gente tem aqui agora o PNP-PCI. Para a gente fazer a configuração do plug-in de play. É o quê? Para a gente configurar... Plug-in de play significa o quê? Conectar e jogar. Então, a gente configura automaticamente na maioria das vezes, tá? Geralmente, esse dispositivo é configurado automático. Mas, a gente consegue indicar interrupções de hardware e que estão sendo utilizadas por placas que não são do plug-in de play. Ou seja, a gente consegue verificar se está tendo alguma interrupção justamente porque a placa não é de conectar e jogar. A gente tem o PC-status, que significa status do PC. Ele é relacionado a algumas configurações de algumas placas-mães e do status do PC. Por isso, ele não está presente em todos os setups, tá? Então, ele configura algumas placas-mães e alguns status do PC. Então, como nem todas as placas-mães são iguais, então, a gente chega à conclusão que ele não vai estar presente em todos os setups, porque vai depender de cada placa-mãe que a gente está utilizando. Aí, a gente tem aqui Frequência e Voltage. Significa Frequência e Voltagem da CPU. Esse menu, ele faz o quê? É pra gente... Ele está relacionado justamente à frequência e à voltagem do processador. Nesse recurso, a gente consegue realizar o overclock. Mas, é importante lembrar que este procedimento pode diminuir a vida útil do processador. E ele também não está disponível em todas as placas-mães, tá? Então, assim, essa parte é pra gente ver a voltagem. A gente pode realizar o overclock, ou seja, aumentar a frequência. Porém, não são todos os processadores que têm essa opção. Aí, a gente tem o Top Performance, que significa alta performance. Esse menu é relacionado às sugestões de configurações, que é possível obter na maioria do desempenho, a maioria do desempenho do micro, né? A gente pode obter um desempenho maior do que ele tem no momento. Então, a gente aumenta, né? Esse recurso também não é encontrado em todas as placas-mães. Nem sempre, também, as configurações sugeridas, traz de fato um alto desempenho para o microcomputador. Então, assim, essa configuração não pode ser totalmente confiável e nem gera totalmente a estabilidade do micro. Então, a gente tem que ter cuidado nessa parte aí. Vamos lá. A gente tem aqui o Load File, significa padrão à prova de falhas. Nesse menu, apresenta uma configuração automática do setup, que faz o microoperar em baixa velocidade. Geralmente, ele é utilizado quando o micro está apresentando defeitos, pois ele é resistente a falhas. Então, assim, ele é automático, faz o microoperar, porém, em baixa velocidade, mas ele é resistente a falhas do computador, tá? A gente tem o Load Default, significa padrão otimizado. Neste menu, apresenta uma configuração automática do setup também, pela qual o micro alcança um bom desempenho, tá? Sem comprometer a confiabilidade e a estabilidade do computador. Eu estou colocando todas as opções para vocês. Nem todas a gente utiliza ao mesmo momento. É mais para vocês terem o significado de cada um, tá? A gente tem, depois disso, o Set User Password, que significa senha para o usuário. Essa parte é simples, né? Consiste, basicamente, na gente colocar senha para bloquear o uso do computador ou do setup. A senha criada no menu servidor é relacionada ao setup e a senha criada no menu usuário é relacionada ao micro, tá? Então, assim, a gente tem dois tipos de senha. Uma, que quando a gente cria no menu servidor, vai ser relacionada ao setup e a outra, criada no menu usuário, é relacionada ao micro. Então, assim, quando a gente coloca no supervisor, ninguém vai conseguir acessar o setup, só quem tem a senha. Quando a gente coloca no menu usuário, é somente para utilizar o computador. Só quem tem a senha, liga o computador, né? Mexe. Ligar é fácil, né? Difícil entrar nas atividades. Então, depois que a gente configura essa senha, só é possível acessar o micro ou o setup digitando a mesma senha. Não esqueçam disso. Se a gente desativar essa senha, deve ser também pelo mesmo menu. Ou seja, se eu botei uma senha no setup ou no micro, para eu desativar, eu tenho que entrar nos menus para poder ativar ou desativar, ok? Eu tenho o Exit Save, que significa sair do setup sem salvar as alterações. Então, por esses menus aqui, é possível sair do setup. Porém, quer dizer, todos os menus a gente sai do setup. Porém, nesse aqui, é que essa opção, ela salva todas as alterações antes de sair e as outras não, tá? Bom, em resumo, eu sempre gosto, quando eu estou dando essa parte que é muito grande, sempre faço um resumozinho para vocês, né? Em resumo, o setup é um programa responsável por realizar configurações básicas de hardware, no computador. Todo microcomputador possui setup gravado na memória. Para acessar o setup, é necessário ligar o micro e imediatamente pressionar a tecla DEL no teclado. A tela principal do setup exibe menus relacionados às funções do setup. Para configurar, a gente sabe que é necessário acessar o menu que deseja alterar. Os principais procedimentos que são disponibilizados no setup são o que? O menu standard, que é o básico, e o menu avançado, certo? O menu standard é acertar data e hora, definir drive de disquete, de CDs, autodetectar dispositivos de IDs, configurar sequência de boot, se for necessário, né? usar a auto-configuração. É indispensável salvar, tá, gente? Todas as configurações feitas no setup antes de sair dele. Porque se a gente sair sem salvar, elas não vão ser realizadas. Bom... E aí A CIDADE NO BRASIL